E aí, Xepa, vamos almoçar? Olha esse almoço delicioso que a gente fez usando somente ingredientes da Xepa. E nosso prato principal foi berinjela parmegiana. Vou começar dourando dois dentinhos de alho, um copo de arroz e meio copo de lentilha. Esse prato, gente, não vai precisar feijão e com isso você vai economizar estalecas e poder comprar outras coisas, tá bom? Refoguei aqui dois dentinhos de alho e uma colher de extrato de tomate. Vou temperar com sal e água só. Esse vai ser o molho da nossa berinjela, tá? Enquanto ferve e engrossa lá, eu vou fatiar elas, temperar somente com sal e alho e depois vou grelhar elas com um fiozinho de azeite. Até ela ficar bem douradinha de um lado e de outro. Enquanto isso, o nosso molho vai engrossando ali. Dá só uma olhada como ele ficou bem grossinho, ó. Então, bora montar. Vou intercalar aqui as minhas berinjelas, vim com o meu molho e jogar aquele queijinho. Isso mesmo, na Xepa tem queijo, gente. E vou levar no forno. Enquanto isso, vou cortar a minha bananinha aqui, fatiar e vou grelhar ela também na minha panelinha ali com um pouquinho de margarina. Gente, vocês não tem noção de como essa banana fica muito bom. Você pode colocar sal ou não. Dos dois jeitos vai ficar muito bom, tá? O meu arrozinho já tá ficando pronto aqui, ó, super soltinho. E minha berinjela também já ficou pronta. Então, bora montar o nosso prato aqui. Dá só uma olhada que lindo que ele tá ficando. Quero que vocês me contem lá nos comentários se vocês comeriam esse prato aqui lá na Xepa. Olha que delícia!